Então, aqui em Natal, a energia começa a voltar agora a partir das 15h55, mais ou menos, em alguns bairros da cidade. Mas ainda tem outro transtorno, inclusive, aqui na própria emissora, até porque os telefones sítios não estão funcionando, a internet não funciona, a gente tem problemas para enviar a sinal via satélite, então a gente tem uma série de problemas até na própria emissora. Na cidade, os problemas começaram a partir das 3h50 da tarde, mais ou menos. Foi quando começaram os problemas no trânsito, os agentes de trânsito não chegavam, já que o problema foi observado do apagão na cidade, nos principais cruzamentos houve muito tumulto e até um cidadão teve que sair do próprio veículo para controlar o trânsito. A situação ainda é bem delicada nesse fim de dia aqui em Natal, por causa desse apagão.